Fala galera tudo bem com vocês aqui trazendo mais um vídeo zebra x9 na área e eu tô aqui com o Isael pedindo um inscrito e amigo de escola dele então ó o Isael tá aí o meu Osiris minha moto tá tudo aí e o Isael tá né é Isael tá de bazuca ali né está na Vila dos Pelados né tá fazendo mais um vídeo e vamos ver o que tem dentro dessa Vila dos Pelados que eu não quer saber tipo se tem uma minigun lá se tem uma bazuca se tem não sei o que lá vamos ver se tem alguma coisa bom tem alguns que fica de cueca de calacinha fica tudo assim vamos ver os cara né nossa eu já fez merda já o cara já entrou na minha frente eu dei uma bicada nele agora ele vai ter que voltar voltar aqui mas não vou pausar o vídeo vai continuar assim agora só falta procurar os cara e eles estão lá pelo fundão porque eles têm medo de mim parece parece que eles têm medo de mim e eu matando os zilas pelada eu tô aqui no grupo com emmaplace br olha o cara pelando eu tô no grupo com emmaplace br né br 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 mesmo você é é então se atrapa não se é de onde ou emma ou emma de onde viniza mentira eu nem acredito beleza não de boa não eu vou precisar pegar uma placa de captura meu irmão porque para ouvir o C velho não vai dar não ou sabe que eu tive uma ideia porque não tá então fofo eu fiquei tipo assim gravando ou tá então eu vou falar e saiu minha voz ali só que não deu para ouvir eu vou tentar fazer isso no GTA eu não vou eu vou desconectar do headset eu não vou ficar em grupo e eu vou só jogar na fala do GTA vou ver se sai minha voz daí eu gravo e mais tarde de gravar então isso mesmo bate-papo de jogo opa não vai correr não então eu já tinha pensado nisso só que eu não fiz né porque eu não tenho preguiça eu tenho preguiça o coelho está achado E aí o nossa se levou um tombo e você foi jogar bola só caiu sozinho Mentira Cara, tu ficou jogando o dia inteiro E ainda ficou comendo Foi pegar bolo na geladeira um monte de vez E foi jogar bola Você vai jogar bola à noite Ah, miserável Nossa, velho Eu matei o Israel de novo E aumentou o meu time Foi jogar bola de noite Tá certo Tua bem inteligente Like pra ele Promovido ao Oscar É porque de dia não Parece vampiro Drácula, sei lá Aqui lá na Itália Você nem mora na Itália, seu vacilão Deve morar aí no Rio de Janeiro Moro em Coritiba É, vai pegar bolo lá de novo, seu gordo Você deve ser um gordinho Aí ó, o Israel Não sei onde ele Ah, ele tá ali atrás Bom, vocês viram a nossa conversa Não tem nada pra ver aqui na Vila Despelada Só uns caras Ó o outro Amputou a perna ali Não tem nada pra ver na Vila Despelada Só isso Só isso que a gente tem de conteúdo E ó, Israel Eita O cara é super saiyajin Então Galera, falou Esse foi o vídeo Que eu queria mostrar pra vocês Então falou Tchau